E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é de manutenção Essa aqui é uma TV da LG 32LN 546B Essa daqui utiliza a fonte externa Essa TV chegou aqui na oficina Ela tinha áudio e não aparecia a imagem Aqui tem a placa principal dela Essa TV costuma dar um mau contato Aqui no terminal do trafo, do inverter É bem comum também, mas aqui não foi o caso Aí eu desmontei aqui o painel Olha pra vocês verem O cliente falou que essa TV, uns 5 meses atrás Ela teve em outra oficina Esse aqui é o serviço que foi feito Bem pessoal, voltando aqui Eu tive que atender ele no balcão Mas olha pra você ver O serviço aqui foi feito há 5 meses atrás E queimou de novo Agora deu defeito aqui nessas aqui Está piscando E quando você vai medir aqui Essa barra aqui Ela está acendendo com 80V Então está com os LEDs alterados E aqui olha Tem aqui os LEDs novos Eu vou fazer aqui a substituição Eu vou montar a TV E a gente vai fazer um teste aqui Para ver o resultado Beleza? Bem pessoal, aqui as barras já foram instaladas Aqui as cacalhadas que estavam neão E aqui para ficar registrado Aqui é 17V Aqui é 20V E aqui é 17V Formando aqui, ligando tudo em série No testador de LED aqui Dá 50V Que ele acende com 50V Então se vocês pegarem uma TV dessa Na hora que for medir lá no conector Lá na placa Ele tem que dar 50V Se estiver dando a menos ou a mais É porque tem algum defeito no LED Beleza? Então agora eu vou montar ela Bem pessoal, aqui a TV já está montada Aqui os LEDs que foram substituídos Já está entregado para o cliente Agora a gente vai fazer um teste aqui Para ver Como que ficou a TV Como vocês podem ver A TV está funcionando Normalmente Agora é só Entregar para o cliente Beleza pessoal? Fica aí essa dica Se gostou dá um like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí